Ouço a voz de Allen Ginsberg, vindo do fundo cônico do planeta das labaredas incessantes de matéria igna, do centro vertiginoso de tudo que pulsa mordendo. Vocês ouviram agora o poema Vivendo o Dragão com Jimmy Hendrix. Monstro ao fundo, vou abaixar, aumento, vivendo o dragão, vivendo o único animal imaginário do zodíaco chinês, nas asas, na língua desse devorador de tempo, dos que estão no tempo, dos que chegam no início e no fim. Sob a sombra dessa ave que não é ave, me solto, caio e levanto diante de mim a cova, da cova dos que amo, e vou aprendendo a viver por essas ruas como a única perna, ou aguardando a perna que eu não tinha florescer, será que alguém compreende o intrínseco desses dizeres? Hoje, 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 conheci... Um alguém que não gosta de pessoas, disse para esse alguém... Disse para esse alguém... Que tinha pena dele... Gente é qualquer coisa diferente das estrelas... Busco gente e, sendo gente, piso no novíssimo dia, na novíssima estrada que se chama, que me chama. Atenderei o chamado do canto do Irapuru, do Irmão Vila-Lobos, e sigo pelas ruas do centro da cidade, guiado pelas luzes do Cruzeiro do Sul, e pelos piscares dos gatos que nunca dormem. Sem tamanho é esse poema, porque o dragão, diz a lenda, cospe fogo e esconde donzelas por baixo das escamas. Mas os chamados dos afazeres terrenos, clamam por meus pés e braços, e eu vou obedecer. Partir pelas estradas, pelos ares, nos aviões da música, e do teatro da nova alegria, vivendo o dragão, a droga diluída na manhã, onde pássaros negros e cães invisíveis, aos que não sonham com manchas solares, marcham em direção nenhuma, porque não há nenhuma direção. Nenhum breu capaz de ofuscar as visões que tenho de tudo, através da transparência, tênue do que posso estar pensando. E clara é a opulência do que sinto ao tocar os pés e as fendas das mãos nas brasas de tua doce carne. Passo por esse jardim de amores perfeitos, sem pisar numa única flor, por estar fincado na delicadeza, nas pontas das penas das asas da águia. Mãe dos videntes, dos videntes. O poema de meu corpo e de teu corpo mal começou a coroar na entrada carnuda de tua vagina. O parto é lento e rápido, dolorido e prazeiroso. Os videntes nascem nos brotos das folhas, nas carolas das dálias ainda moles, acariciadas pelo orvalho do sol coalhado, de seres voejantes e escaravelhos azuis sonoros. Os videntes descem das estrelas, pendurados em fios metálicos, e se fixam na lama do fundo artístico do planeta, inventando mãos e pés para poderem entre os outros videntes andarem. Tudo tão claro, tudo tão escuro, ao subirmos as escadas construídas pelas primeiras luzes da manhã. Somente no ar, somente no sangue, na fluidez das coisas nascidas sob o signo do imaginativo, poderão os novos seres erguerem suas camas e suas cidades há muito perdidas. A água para a feitura do café ferve. O dia com suas sementes preenche meus caules de tempos chuvosos, meus anéis de cascavel antiga, sequoia cheia de linhas das cheias. Observo minha sexualidade e a sexualidade das que desejo. E a sexualidade das que desejo. Sob os holofotes do desejo coro-o essa noite. E as outras noites de eternidade imensurável. O que sou o solo triunfante do instrumento tocado pelo artista dos artistas, pelo mais primitivo animal. Ó noite em que ela dorme gritando com os lábios da vagina meu nome. Minha eternidade viril. Minha eternidade viril. Nosso reinado que está para além desse cosmo de máquinas e androides. Hoje eu sou o dragão de semblante leve. Subindo pelas paredes de teu corpo leguminoso, pelas colunas de tua voz arrasadora. E o canto que geramos vértice em chuva cor de rosa. Em soberanos jatos de leite, em reais jatos de tinta cor de útero. Em crianças que são anjos alados nas mãos de porcelana marfim de Michelangelo Caravaggio. Caminharás comigo pelos campos de trigo ensolarados. Pelos roseirais do mundo, nua feito a lua, das feiticeiras do cio, das flores que encontro em nossos ventres pétreos. O amor perfeito que vi pelos jardins de Curitiba. Amor perfeito tatuado na parte sombreada de meu pênis. Réplica única do pênis do sol roxinol, do pênis da estrela Sirius, de Isis Caçadora. E esse poema nunca acabará, porque nós nunca acabaremos. E o que há de acabar depois e durante a implacável tempestade de beijos saborosos? Venha, senhora minha, descer com os flamingos o vale do amanhecer. Venha, senhora minha, descer com os flamingos o vale do amanhecer. A que vos fala o monstro, o grão, o feto, o fado, a voz, a fenda, a fuga, a chegada. O nada e o tudo, o tudo e o nada. A transgressão dessa guitarra. Jimmy Henriquez. Edu Planchê. A transgressão dessa guitarra. ... Tchau, tchau.